Sejam bem-vindos pessoal a mais um Let's Play. Desta vez vamos apresentar o meu companheiro de Metin. E vamos apresentar o meu novo char. Houve uma alteração. Pessoal, quem está na New Family é o Cranks. Um amigo meu desde... Pessoal, eu sou um amigo nosso. O meu outro não. Já jogo há muito tempo com ele. Agora vou começar mesmo. O Cranks decidiu voltar. Porque ele ficou muito tempo em jogar comigo. Decidiu voltar. E fiz ele muito bem. Pessoal vou ter agora um braço direito aqui a jogar comigo. E vai ser muito melhor. Desde que ele jogou comigo. Eu sempre fui sempre certo. Nunca alterei de char. Como tenho alterado quase todos os dias. Mas pronto pessoal. Eu arranjei este Warrior Corpo. Penso que está muito bom. Eu... Epá. Está fixe. Está para meter a hora a guia. Daqui a duas semanas para aí. E é assim pessoal. Eu já vos mostro as minhas equipes. Mas se vocês vão notar algo diferente aqui no vídeo. É que eu sou amarelo. Mas isto se trata-se já pessoal. Não me preocupais. Ah... Vou... Irei mudar agora o char para os azuis. Mas antes disso. Irei vos mostrar os meus equipes. Então... Ah... Algum... Alguns equipes entre aspas. Porque... Eu irei fazer muito mais Young. Porque... Depois vocês vão ver. No próximo Let's Play. Já o char mais atualizado. E é este char pessoal. Vai ser este definitivamente. É este char que... Vai se tornar a foda de Let's Plays. O smokeweed vai ser apenas para... Passar drops. E... Esta é a nossa Buffer. Vou vos mostrar aqui um pouco os meus equipes pessoal. Ah... Estes equipes não podem desenrascar. Enquanto... Enquanto... Não tenho mais Young. Enquanto... Uma foto assim. As nossas bases. Exato. Isso. É mesmo só para desenrascar. Por agora. Pular de ouro. Pular de ouro. A primeira está. Está com 2 capas. 20 animais. Mas eu apenas comprei. A para ir ao vosso macaco. Porque a 62. Penso que a 54. Na cabo dos difíceis. Eu não sei. Se vocês comentem aí. E ajudam. Porque... Eu acho que a 62. Se meter o ladrão. Ladrão. Drop. E não consigo dropar medalhas. Na cabo dos difíceis. Não sei pessoal. Mas... Depois digam-me. Que eu tenho que me informar melhor do que isso. De isso. E eu... Eu comprei por ter mais de 20 animais. Mas... Também dá para... Também irei tentar fazer o... A bossa aranha. De B3. Não sei se quanto aos animais. Mas penso que sim. Que é para... Fazer um vídeo com a Guile toda. A fazer a bossa aranha. Os ebanos. Pessoal. Estes ebanos. Vou ter que vender. Para comprar uns com... Com outros extras. Porque... A mim não me vale nada pvp. Só irei fazer pvp a level maior. E quando tiver melhores escudos. Se calhar. Talvez uns mortos. Não. Mones tem este. Talvez uns mortos. Vives. E pessoal. Este angular. Com um imune. E 20 mortos. Este angular já me acompanha. Há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E não sai de cá. Não sai. Só sai por uma grande proposta. Já recebi proposta 220. Mas só sai por 250. Mas neste momento. Pessoal. Não estou a tentar vender equipes. Só que estou a mostrar. Irei comprar. Mais equipes. Vocês podem ver. Tinha aqui 140k para capas. Mas isto. Os 140k para capas. Irá para ser. Vai ser para comprar auras. Porque. Nós queremos meter aura aqui. É muito rápido. É. Mas daqui. Aqui. A cerca de uma semana. Vocês irão ver. Como o chá vai virar. O chá está totalmente diferente. Exato. O chá já. É capaz. De ter aura. Pelo menos. Já. A M10. Mas depois vê-se. Por favor. Nós vamos falar do melhor. Este chá. Já agora. Tenho aqui. Um capuz de correntes. Rasco. Com 10 de magias. Apenas. Forrascos. Que é para. Vender. Se alguém vocês tiverem precisado. Vem a mim. No skype. Se vocês me tiverem adicionado. Ou então. Aí nos comentários. Por favor. Aura. 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 Não vos mostrei a Tigre. Mas a Tigre. Comprei por 3k a capas. Apenas só para fazer o vídeo. Para estar ao menos ou mais novo. Sim. E é assim. Pessoal. Nós. Só quisemos vir aqui. Avisar. Que. Houve uma alteração. De char. E fazer uma pequena apresentação. Sim. Também. Fazer uma apresentação. Do. Do. Do Cranks. E é assim. Pessoal. Eu. Penso que. Irá ser o último vídeo. Que eu. Gravei. Com o freps. Com o. Bandicam. Ou então. Vou tentar. Fazer umas engenhocas. Do. Bandicam. Para que não. Apareça ali. A publicidade. Lá em cima. Como vocês. As vezes. Costumam ver. E dizem nos comentários. Mas. Porque. Eu. Só tenho um disco. Neste computador. Ou seja. E tem poucos gigas. Se eu gravar com o freps. Irá me ocupar a memória toda. Mas. Depois. Eu vejo. Qual é a melhor forma. Pessoal. E. Por. Hoje. É só. Espero que vocês. Gostem. Bah. Fiquem.